O rapaz, rapaga, enfim, o dia até que agitado para o Bitcoin, até que foi mais ou menos, definiu algumas coisas, né? A gente comentou que por ser quinta, uma quinta em que a gente teria dados como o P16 por seguros de emprego, também índice de atividade industrial lá do Federal Reserve da Filadélfia, era provável que tivéssemos algo do tipo, e tivemos, cara, olha só que bacana, então se você não for assistir Barbie, todo de rosa, e eu ainda vou acabar gravando um vídeo para falar disso, não sei se eu solto nesse canal, ou no Cineflon, que tem mais a ver, enfim, que se dane. Para quem não sabe, tem um canal de cinema, que eu não atualizo nunca, e deve ter uns 15 inscritos, mas, enfim, é um canal bom, cara, é um canal bom, vamos combinar que é um canal bom. Mas esse canal aqui, eu também já falei muito de cinema, e que se dane, vamos voltar a falar de Bitcoin, que é o que interessa, logo depois da vinheta, vai! Olha, se você não deu like ainda, você é um sacana. Dá o seu like, não esquece do like, tá? Pausa o vídeo agora, ou rola para baixo, você está no computador, rola para baixo, dá o like. Está no celular, você consegue dar like do próprio celular, bate assim com o dedo no vídeo, vai aparecer a opção de like, dá o like, fácil, simples, de graça, e você ajuda o canal. Quanto mais like a gente tem, mais relevante o conteúdo do canal se torna, e mais eu venho aqui para passar os meus insights sobre análise gráfica do mercado geral mesmo, tá bom? Não só de criptomoedas, e também com a gente fazer parte do nosso Instagram, grupo VIP, grupo free, whatever, está tudo aqui embaixo, todos os links para você, lei e relê, tá certo? Vamos lá, então, o que está acontecendo aqui com o mercado, nós tivemos hoje, basicamente, o último dia importante aí da semana, sexta-feira, vulgo amanhã, vulgo hoje, né, porque já é mais meia-noite, não vai ter nada de importante, então, na quinta-feira, vulgo ontem, a gente teve aqui de importante, pedindo de 6% de desemprego, 228 mil, isso é bom para a economia, mas é ruim para variáveis, por quê? Porque o Federal Reserve já disse que ele está bem de olho no mercado de emprego, que foi enquanto o mercado de emprego estiver crescendo desse jeito, a gente vai ter que continuar subindo taxa de juros. Por que isso acontece, Daniel? Acontece porque, as pessoas com empregos melhores, com mais vagas de emprego, maior é o salário, e quanto maior o salário, maior é o consumo, e quanto maior o consumo, maior é a inflação. O Federal Reserve está tentando combater a inflação, e do jeito mais burro, keynesiano, o que é basicamente sinônimo, né, keynesiano e burro, mas enfim, subindo taxa de juros, né? Depois que dá a recessão, ninguém fala nada, tá bom? Não vai falar que eu não avisei, por mais que a recessão esteja longe de vir, mas tudo bem, não descartamos ainda, não podemos descartar. E com isso, cara, a tendência é que a taxa continue subindo, beleza? Índice de atividade industrial abaixo de cima, talvez isso tenha equilibrado, balanceado o mercado. Porque se o índice de atividade industrial está baixo, é sinal que as pessoas também já estão preparando para produzir menos, já que a situação pode estar ficando um pouco crítica, não é? E para a próxima semana, cara, eu vou falar no vídeo de amanhã, se eu gravar, se não gravar amanhã, eu gravo no sábado, mas para a próxima semana a gente vai ter de muito importante PMI, confiança do consumidor e, principalmente aqui, taxa de alvo do FONC, tá? Não só taxa de alvo, mas coletiva de imprensa. Isso daqui é muito importante, cara. Você saber o motivo que levou o Federal Reserve a subir taxa de juros. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, ó, semana que vem é uma semana crítica. PIB dos Estados Unidos, PIB dos 6 por seguros de emprego de novo tem toda semana. PCI é uma semana importantíssima. O que teve essa semana de chata, insuportável, semana que vem promete. Promete pegar fogo semana que vem. Cara, o S&P, no entanto, ele teve um dia de correção, né? Foi uma quinta-feira bem de correção, né? Porque o pessoal entendeu que realmente foi negativo O fato do mercado de empregos continuar aquecido, né? Foi algo relativamente negativo. E aqui a gente teve umas oscilações justamente por conta do índice industrial do Federal Reserve, lá da Filadélfia. E o mercado seguiu aqui em queda. Eu meio que mencionei ontem que provavelmente a gente teria isso aqui, tá bom? A gente perderia a triple EMA de 610 períodos, perdemos. Aí depois a gente iria perder a EMA de 200 períodos, perdemos. Começa um ciclo de baixa. Não tem divergência nenhuma aqui. A única coisa que eu quero ver é isso daqui prosperar assim, cara, ó. Prosperar assim. Se romper isso daqui pra baixo, se torna um canal. Perdão, uma bandeira de baixa. Com o alvo lá pra 4.550 pontos. Normal, cara, correção normal do mercado, até porque tava muito esticado. Nada mais natural do que corrigir pra níveis entre 0.6 e 0.7 de fibro como tá sendo aqui, tá bom? Então é uma correção padrão, natural. Se você é um cara que gosta de analisar por figuras gráficas, De repente dá até pra você ver um ombro, cabeça, ombro bem quase mudo aqui, né? Mas enfim. Bem bizarro. Mas tá aí o ombro, cabeça, ombro. Quem gosta de usar projeção tradicional, pega aqui no tamanho da cabeça e você vê o tamanho do ombro da coisa, né? Sem levar pro outro lado, por favor, tá? Então tá aqui. Alvo em 4.550, possivelmente, tá bom? Bitcoin fez também o que a gente comentou, cara. O dia do Bitcoin foi basicamente isso mesmo. Eu falei, olha, cara, o Bitcoin ele deve uma vez mais vir testar aqui esse nível, tá em 30.800. Até falei 30.800 ontem. Só vê o vídeo de ontem que tá lá eu falando isso, tá? Deveria testar 30.800. Entre 30.800 e 31.000 ele sofreria uma espécie de resistência e voltaria a cair de fato e derreteu, cara. Derreteu com tudo. E agora, em consonância com o S&P 500, porque quando o S&P tá ruim, o Bitcoin tá ruim igual. Quando o S&P tá bom, o Bitcoin não tá bom. Então a coisa tá feia aqui. A gente tá fazendo aí o que pode, acabar se tornando um padrão bandeira de baixa, né? Projeta pra cá. E voilá, vai. Vamos por aqui. Pronto. Vamos por aqui. Temos lá ovo em 29.800 dólares. Beleza? Então pode ser que a gente tenha aí uma caída, uma queda no mercado. E... O título do vídeo, né? Título do vídeo, cara. Por que os 30.000 são tão importantes pro Bitcoin? Por quê? Hoje passou o dia inteiro brigando os 30.000. Passou a semana inteira de ir abrigando os 30.000. Você já parou pra pensar que ele não perdeu de vez e também não recuperou de vez preços acima dos 30.000? Não perdeu de vez o nível dos 30.000? Sabe por que isso acontece? Porque é um nível importantíssimo, cara. É... Por um tempo, eu havia traçado esses canais de FIMATE aqui no canal, justamente quando foi começar a queda. Então eu levei em conta o quê? Levei em conta... Esta região aqui e esta região aqui. Isso no gráfico semanal. Isso se tornou meu canal de referência. Abaixo disso teremos... Projetando igualzinho aqui, ó. Teremos um canal de zona neutra. Tá? Aqui ser um canal de zona neutra. E se perder esse canal de zona neutra, teremos aqui esses próximos canais, né? De alvo. Então a gente tem o 20.381, que foi onde ele pegou... E olha, como ele agulhou aqui e parou. Ele agulhou aqui e parou. Tudo isso em uma única semana. Ele saiu daqui, desse preço que a gente falou, em um único candle. E agulhou pra cá, perfeitamente. Tá bom? E depois nós tínhamos aqui, ó. No qual ele agulhou 50% desse canal e segurou aqui mostrando uma força muito interessante. Vindo a subir, é. Nota que ele tá brigando aonde? Justamente na região aí dos 30 mil. Entre 28 e 30 mil, no caso, né? Que ele não poderia perder pra cair. A região que antes era um suporte interessantíssimo por FIMATE tornou-se uma resistência interessantíssima por FIMATE. E se o Bitcoin não conseguisse romper ela mais, voltaria pra queda. Mas como ele rompeu, aparentemente, né? Tudo indica uma alta. Aqui a gente pode até, depende também, fazer o outro. Ombro cabeça, ombro invertido. Bem bizarro, né, cara? O alvo desse daqui, eu tracei lá em 1.6, em 28.300 dólares. A gente havia feito essa conta. Mas, enfim, o X da questão... O X da questão são os 30 mil dólares, galera. E nesse momento, o mercado tá sofrendo uma resistência bem forte. Aqui, ó. Em 31.381 dólares. Se acontecer no mercado voltar pra romper, fazer algo do tipo, uma bandeira... Uma bandeira de alta aqui, romper 31.300 dólares, a gente tem alvo lá pra 42.400 dólares. Então, sim, a chance do Bitcoin ir bem acima do que ele já foi. Porém, se ele perder esse fundo aqui em 25.800, a gente pode vir buscar aqui 20.200, coisa do tipo, né? Coisa ficar bem feia aí. O que que a gente tem no Sampi, cara? O Sampi que fez, pela primeira vez em muito tempo, um padrão de candlestick formado por três candlesticks, nesse caso aqui. Que é o quê? Uma estrela da tarde. Ou uma estrela da noite. Cada um chama de um jeito. Cara, se ele perder 4.518 pontos, a gente deverá ver o Sampi corrigir até o último topo. O que faria sentido, porque contestaria o quê? Justamente se a região que poderia ter sido um topo duplo, que antes era uma espécie de resistência aqui, né? Ela passa a se tornar o quê? Um suporte. Então, a resistência deixa de ser resistência pra se tornar um suporte. Se ele corrigir e segurar aqui, a gente, muito provavelmente, deve ver o preço voltar a subir. Tá bom? Preço não, a pontuação. Tá bom? Bitcoin no diário. Olha que, pelo menos no médio, longo prazo, o Bitcoin tá se desvencilhando do Sampi. Enquanto que, no curto prazo, ele tá copiando o Sampi. Pelo menos, nesta quinta-feira aqui, ele copiou muito bem. Novamente, segue neste range, sem grandes emoções, mas basicamente fez o que eu falei que era possível fazer. É, uma correção até essa EMA de 200 períodos. Se não conseguisse romper, ele viria pra baixo. Foi o que aconteceu no mesmo dia, ó. Pump, travou aqui, dump. Tá bom? Segurou, salvou-se na EMA de 34 períodos. Perdendo essa EMA de 34 períodos, deve testar a EMA de 50, lá em 20.350. Perdão, 29.350. Se perder, vem testar aqui 28.800, tá? Então tá aqui, ó. 29.700, 29.350 e 28.850. Gráfico de 4 horas, a gente vê, então, o Bitcoin também, basicamente falando o que a gente falou, né? Fazendo o que a gente falou. Perdeu aqui esse canal, tá tentando retomar, tem muita média móvel segurando ele pra baixo, enquanto que uma importantíssima média móvel exponencial, a de 200 períodos, tá tentando segurar ele, servindo de suporte. Que é essa linha vermelha aqui, servindo de suporte. Se a gente perder essa faixa de 29.620, a gente vem buscar aqui, tranquilamente, 28.500, tá bom, pessoal? Eu acho que não tem muito o que segurar o Bitcoin, nem VPVR, nem nada. VPVR ficou tudo pra cima, então a tendência é ele vir pegar 28.800, tá bom? 28.500, desculpa. O gráfico de uma hora, basicamente, corrobora com isso. Nós temos aí, outro canalzinho aqui, muito claramente formado, e que se ficar por aqui, pode ser uma bandeira, a gente projeta o mastro, eu não gosto muito de fazer análise dessa forma, mas enfim, eu gosto de usar Fibonacci, mas vamos definir dessa forma. Teremos alvo em 28.400. Faria sentido, porque, ó, vamos supor, ele perde aqui, lateraliza, até testar esse nível de canal aqui, de leque de gain, e aqui sim, faria muito sentido um teste, cara, 29.400. É, sentimento também não tá nada legal, long short ratio continua esticado, e o open interest, cara, na boa, ó. Nota como. Pera lá. Ó, o Bitcoin tá tentando subir no price action, e o open interest tá o quê? Caindo, cara, então, a gente não vê nada positivo no mercado, sentimento também bem ruim mesmo. É, aqui no order book, nota que o Bitcoin, ele por fim perdeu uma região que não era interessante, ele perdeu aqui nos 29.760, agulhou bem nessa faixa que tinha bastante suporte aqui em 29.5, a gente comentou isso no vídeo de ontem, tá tentando recuperar, cara. A questão aqui é a seguinte, se ele vier pra cima e não conseguir, a tendência é ele vir pra baixo, pegar pelo menos 29.000 dólares, tá? Então vem aqui, bate, não consegue ir muito além, e busca aí 29.000 dólares, coisa do tipo. É mais ou menos isso que a gente pode esperar aqui, tá? E aí, o crypto fear and greed, a gente vê que tá neutro, né? Ou seja, o mercado tá indeciso, o que fazer isso é bom, né? É, saiu enfim da ganância, e entrou pra um nível de neutralidade que é bom esse nível. É, quando o mercado fica muito em ganância, a tendência é ele corrigir pra liquidar as sardinhas, tá? E nesse caso não é o que tá acontecendo, ele tá neutro justamente porque tá em uma indecisão no mercado e talvez comece a entrar algumas baleias aí que já conseguiram comprar Bitcoin no preço que eles queriam e faça o mercado subir um pouquinho. XRP, que foi a autora desse pump todo, né? Que a gente teve no criptomercado, tá corrigindo, mas tá segurando aí também justamente na média móvel de 20 períodos. Por enquanto tá positivo. XRP é pra cima por enquanto. Basicamente isso, pessoal, tá? Se for esse Barbie... Dizem que o filme é bom, cara, estão dizendo que o filme é muito bom. Os críticos que eu confio, né? Estão dizendo que o filme é bom. Não vá de rosa. Não vá de rosa, cara. Que bobagem. Pelo amor de Deus. Vá assistir, mas não vá de rosa. Ah, minha namorada quer que vá de rosa. Dá uns tabef, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Fala que não vai. Vai de azul. Eu, no filme da Barbie, eu vou de azul. Aliás, no filme da Barbie, eu vou de Thomas Shelby, só pra ser do contra. E no filme do Penheimer, que é protagonizado pelo Kylian Murphy, eu vou de rosa. Só pra sacanear. Só pra sacanear. Só pra gerar rivalidade. Por esse vídeo é isso. Quem sabe amanhã eu volto. Falou, fui, adiós, tchau, tchau e rasta lá vista. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto